Um sertanejo via Uma estrela fria O pensamento fugia Pro fim do dia Olhando as lavaredas Movimentando sombras Uma saudade em brasas Canta a viola Doce viola Arrasta o meu coração Me leva para o sertão Me leva Canta a viola Onde estiver meu amor Pois já nem sei quem eu sou Sem ela Um sertanejo via Uma estrela fria O pensamento fugia Pro fim do dia Olhando as lavaredas Movimentando sombras Uma saudade em brasas Canta a viola Canta a viola Doce viola Arrasta o meu coração Me leva Me leva para o sertão Me leva Canta a viola Onde estiver meu amor Pois já nem sei quem eu sou Pois já nem sei quem eu sou Onde estiver meu amor Onde estiver meu amor Pois já nem sei quem eu sou